Olá gente, estamos voltando aqui com mais um Art Survival Evolve Como vocês podem ver aqui é tudo parado Parei aqui mais ou menos aonde que nós estávamos antes Estou aqui Quero arrumar um lugarzinho legal pra gente arrumar nossa casa aqui Gente bicho feio Eu estou vendo aqui Aquele Um drop ali Certo Isso aqui é o que? Uma pedra pura Tá Vamos lá O problema do drop ali É a distância Da travessa aqui com certeza tem piranha crocodilo Tudo que você imaginar é mais um carro Caraca, deve estar de brincadeira comigo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente tem muito airdrop Gente tem muito airdrop Deixa eu fazer isso daqui primeiro Olha O que que eu posso O que que a gente vai ocupar agora? Vamos lá Me montando aqui ó Me montando aqui ó Vamos lá 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 Caraca, cara... O vermelho lá... Os airdrops que eu tinha em mente de apanhar... Já apanharam... Tem uns pinossauros ali... Não quero saber não... Vou fazer... Mas... O que faz? O que faz? Aqui tá um bom lugar pra construir uma casa, sabia? E é aqui que eu vou fazer minha casinha Ah, precisa me movimentar muito Tá um lugar aqui perto pra caçar Então, nós começamos com... Dá pra fazer mais dessa daqui Dá pra fazer mais dois Deixa eu ver... 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 Vamos lá. 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 A gente precisa de uma base, três paredes e o teto. Aqui a gente não pega fibra de jeito nenhum, vamos botar por aqui, sem ficar por aqui por perto, tá? A gente precisa conseguir raid, caçando aqui sozinho é muito complicado. Vamos lá. 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 Ah, se a gente consegue... O que consigo fazer aqui agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pronto. Falta a gente conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta a touch. Tá. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sai. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tá, matei. Eu vou pegar você. Você é meu prêmio. Eu não queria. Mas... Você me atacou. Você é pré teu. Cara, vocês são dano sapos... Sabe o que? Vamos lá... A nova caminhou agora... É longa! Caminhou? Calha! 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 O que é isso? Tá aparecendo... Tô acabando certo aqui... Tem que achar a primeira linha... Minha cabana... Ainda falta ali... Caraca, maluco... Se eu não tivesse desarmado... Se eu não fosse para aqueles dois dimens ali... Eu teria ido reto... Se eu não tivesse desarmado... 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 Será que eu consigo chegar lá? Vamos lá com esse bicho... Se eu não tivesse desarmado... Se eu não tivesse desarmado... bitada... se eu não tivesse desarmado... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.